Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, a Apple disponibilizou o iOS 14 Beta 4 para desenvolvedores aqui no iPhone 6s, já estou instalando o bichinho, deixa eu mostrar aqui para vocês o tamanho da atualização vamos lá, está aqui, então aqui no iPhone 6s, 485,3 MB, então vem aqui, termos e condições, para quem for atualizar vai aparecer isso aqui para você inglês enfim, dizendo que é algo confidencial, seu uso está sujeito e licenciado apenas sobre os termos e condições e contratos algumas informações aqui, nada muito relevante, usei o próprio tradutor aí, nativo do iOS 14 então, o que acontece? Nós vamos começar a procurar as novidades aí, vou buscar informações a respeito também de algo interno que alguém possa achar nos códigos aí, e aquilo que for mais relevante nós vamos trazer para vocês aí ainda que não seja também muito relevante, mas nós sempre fazemos aí um apanhado das novidades e trazemos um vídeo para vocês aí no canal, sempre avisando aí que no começo da noite aí esse vídeo com as novidades vão estar disponíveis se você quiser entrar no programa Beta Desenvolvedor vou deixar o link na descrição, um vídeo ensinando como faz para entrar no programa Beta para Desenvolvedor se você quer entrar no programa Beta para público, vou deixar também um vídeo na descrição ensinando você a entrar no programa Beta Público do iOS 14 tá bom minha gente? Então aguarde aí o vídeo com as novidades que ainda hoje eu posto ele eu conto com o like de vocês, porque o like de vocês fortalece demais o canal nós vamos chegando ao final de mais um vídeo, nunca se esqueça que se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus